Olha, uma coisa que eu já ouvi, quando você vai passar shampoo, é pra usar a ponta do dedo. Isso é certo? Ou pode usar a mão toda? Ou usar uma ruxa? Eu já expliquei. Falaram que não pode passar o shampoo na beira do cabelo, tem que ser no couro, assim, ó. Não, somente no couro, porque ainda mais o cabelo crespo e cacheado. Shampoo é só pra poder fazer uma leve limpeza, é pra aplicar somente no couro cabeludo. Porque se aplicar na ponta, o cabelo crespo e cacheado, ele já é seco por natureza. Se aplicar o shampoo, que vai retirar, vai deixar ele mais seco ainda, se aplicar o shampoo na ponta do cabelo. Entendeu? Só no comecinho, né? Só na raizinha, entendeu? Eu sempre lavo aplicando na ponta e com água quente. Será que é por isso que eu tô ficando careca? Se eu começar a lavar minha cabeça com água muito gelada... Isso não é estresse, não? Estresse? Eu. Eu tô bem relaxado, cara. Sempre relaxado. Sou um cara bem tranquilo, acho que não é estresse, não. Tem namorada? É, tem. Aí você pegou no ponto, realmente. É isso. É uma grande fonte. É o que eu digo, viu? Era pra eu estar sem cabelo nenhum dentro da Fazenda. Salve, Turquia! Salve, Turquia! Que menino de estresse aquilo ali, meu amigo. Rapaz, né? Nossa Senhora! Deus te livre. Tu é doido? Se a minha mulher quiser ir pra Fazenda, eu falo... Ai! Fazenda, porra, meu! Fazenda? Vixe, entrei. Não, nem me fale Fazenda. Dá gatilho. Dá gatilho. Depois eu explico. Depois eu explico. Procura no Google. Depois eu explico. Caralho, tá curioso. Eu tô curioso, me conta. Não, eu não explico. Isso daí é... Fazenda é o quê? Que vocês estão falando? Fazenda, Fazenda, Fazenda? Fazenda, Fazenda Record. Ah, o reality. Eu tô louco pra entrar no reality. Ih, tu entraria? Tu entraria? Eu entraria. Mas você seria barraqueiro? Ah, eu seria mesmo. Você acha que... É um dos meus maiores sonhos hoje. Entrar no reality? Que sacanagem! Você acha que teu namorado terminaria contigo? Ah, problema é dele. Eu não terminei. Eu fiz uma puta merda. Problema é dele. Eu vou viver um sonho. Não quero nem saber. Eu ainda. Tem que se vire. Pô, mas... Pô, fera mesmo, mano. Eu entraria pra reality. Mas você toparia qualquer um? Qualquer um? De férias com o ex. Não, de férias com o ex não. Eu toparia ou Big Brother ou Fazenda. Maneiro, velho. De férias com o ex é Beethoven. Ah, não. Muita safadeira, muita baixaria. Eu sou muito ciumento. E o bake-off? Aqui tem um bake-off, que é de fazer bolo. Eu não sei fazer bolo. Meu ramo é fazer cabelo, amigo. Eu gosto de fazer cabelo. Eu acho que desde o começo você percebeu que é o resto dos cachos, né? Ô, Léo, só uma coisa. O bake-off é o melhor reality show que tem. Se é apresentadora, é o melhor que você vê. Ele tá puxando saco agora, amigo. O Jigui vai puxar saco até o fim agora, velho. Meu Deus do céu. Deixa a cabecinha, amor. Balança bem. Meu Deus. Bom, deixa pra lá. É absurdo.